Busco no sonho que não tem na vida não Buscando sonhos que não sei aonde estão Viajo pelo mundo com a imaginação Viajando pelo mundo com padrão no balão Etacina de vida que me pega pela mão Buscando os caminhos dentro do meu coração Se por bondade ou por maldade eu não sei Sei as vezes que sorri, outras que chorei Sei que guarda um tismo que ainda não comprei Busco no sonho que não tem na vida não Buscando sonhos que não sei aonde estão Viajo pelo mundo com a imaginação Viajando pelo mundo com padrão no balão Etacina de vida que me pega pela mão Buscando os caminhos dentro do meu coração Se por bondade ou por maldade eu não sei Sei as vezes que sorri, outras que chorei Sei que guarda um tismo que ainda não comprei La 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 la... La 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 la... La 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 la... Layalaya, layalaya Layalaya, layalaya